Que tal abrir a porta do tia, tia Entrar sem pedir licença Sem parar pra pensar Pensar em nada não legal Ficar sorrindo à toa Sorrir pra qualquer pessoa Andar sem rumo na rua Pra viver e pra ver não é preciso muito não Atenção, a lição está em cada gesto Tá no ar, tá no mar No brilho dos teus olhos Eu não quero tudo de uma vez não Eu só tenho um simples desejo Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Eu só quero que o dia termine bem Que tal abrir a porta do tia, tia Entrar sem pedir licença Sem parar pra pensar Pensar em nada não legal Ficar sorrindo à toa A toa, a toa, a toa Sorrir pra qualquer pessoa Andar sem rumo na rua Pra viver e pra ver não é preciso muito não Atenção, a lição está em cada gesto Tá no ar, tá no mar No brilho dos teus olhos Eu não quero tudo de uma vez não Hoje eu só tenho um simples desejo Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Lega